Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moto Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moto Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Drava Tcherex e joga Senta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca troca Senta na pintana, tenta na pintana, tenta na piroca troca Drava Tcherex e joga Drava Tcherex e joga Drava Tcherex e joga Quer peru? Então toma, quer peru? Então toma Essa gostosada do caralho, vou destruir o wahoo Tua Tcherex e joga Só gostosa do caralho, vou destruir tua tcherecota Tentando a piroca torta, traba tcherec se joga Tentando a piroca torta, traba tcherec se joga Tentando a pentana, tentando a piroca torta Traba tcherec, traba tcherec, traba tcherec se joga Ê, DJ Guinho, bala com o trem, fala Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moto Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moto Senta na piroca torta, traba tcherec se joga 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 Traba tcherec se joga Traba tcherec se joga Quer peru? Então toma, quer peru? Então toma Só gostosado, carai, vou destruir tua tcherec Só gostosado, carai, vou destruir tua tcherec Só gostosado, carai, vou destruir tua tcherec Senta na piroca torta, traba tcherec se joga Senta na piroca torta, traba tcherec se joga Vai, DJ Guina Fala com o trem, fala Fala com o trem, tá A PAN Fala com o trem, tá E aí, DJ Guina